Ora viva malta! Bem-vindos à 18ª jornada da Liga Portuguesa de Gromes. Revisitando a jornada anterior, assistimos a nova escorregadela do Porto, desta vez no Bessa, assim como a importante vitória do Sporting frente ao rival direto de Braga, e a 5ª vitória consecutiva do Benfica, conseguindo passar para 3º lugar e agora apenas a 4 pontos da liderança. Nesta jornada, os 4 primeiros são todos favoritos à vitória, com alguma dificuldade maior para a visita do Porto a Guimarães. Rio-Avo e Bovenenses encontram-se para disputar o 5º posto, enquanto que na Madeira temos o novo Dérmio Madeirense entre Marítimo e União. Ora vamos lá então dar início aqui à 18ª jornada. Como sempre aqui vamos sortear os números que vão dar os respectivos gols. Vamos então começarmos aqui com o número 19. 19 é gol do Passos Ferreira. Diogo Jota. Passos Ferreira começa a ganhar em casa da Académica. Vamos já aqui ao 2º. 112. Não conta. Primeiro não gol da jornada. 35. 35 é gol do Benfica. Benfica começa no 33, portanto... Gaitan. Benfica já na frente a ganhar a Astoria 1-0. Vamos já aqui ao 4º sorteio. 73. 73 é gol do Guimarães. Ricardo Valente. Portanto, Guimarães já a ganhar ao Porto. Ainda há muito tempo para o Porto recuperar também. Vamos lá. 5º sorteio. 78. Viram? Empate já do Porto. Foi marcado por... Telho. Rodrigo Telho. Portanto, Porto já a empatar de imediato. 27. União da Madeira. União da Madeira começa exatamente no 27, portanto, gol marcado pelo Helio Martins. União da Madeira a necessitar mesmo destes pontos. Destes gol, aliás, podem dar os pontos. Alguma data deles. Vamos aqui para tirar um do meio. 76. Oh! Porto já a dar a volta. Brahimi. Porto já a dar a volta. 2-1 já. Vamos já ao seguinte. 110. Não-gogo. Mais um não-gogo. Já vamos com 2. E 6 gols marcados. Portanto, vamos agora para o 9º sorteio. 97. Mais um não-gogo. Vamos com 3. 58. Gol do Moreirense. Moreirense a ganhar em casa do Aroca. Vitor Gomes. A marcar para o Moreirense. Portanto, um goleito aqui para o Moreirense. Neste momento ainda temos 4 jogos, sem golos. Entre eles o jogo do Sporting. Vamos ver. Vem uma data deles. 98. Mais um não-gogo. Tem logo uma data deles seguidos. 53. Aroca a empatar. Aroca a empatar por Ivo Rodrigues. E, portanto, um a um no Aroca Guimarães. Saltou um. Não vai contar. Ficou este aqui. Já vai este. 90. Setúbal. Exatamente o último número. Ainda para gol. Fábio Pacheco. A dar a vantagem do Setúbal em casa do Govista. Quando vem aqui uma data deles, isto fica complicado. 63. Golo do Braga. Logo o primeiro. Rui Fonte. Portanto, Braga é ganhar em casa do Nacional. O Nacional também está a precisar de pontinhos. Mas também contra um Braga não é nada fácil. 69. Mais um golo do Braga. Braga a marcar 2 seguidos. Desta vez por... Luís Carbos. Lá mais um sorteiozinho. 22. Marítimo a empatar. Frente da União da Madeira. Gaza-Ariã. Portanto, gol para o Marítimo. Marítimo a empatar. 1-1. 6. Gol do Sporting. Sporting a desbloquear o marcador. Gelson Martins. A promessa. Uma das promessas do Sporting. O Sporting a desbloquear o marcador. Neste momento só temos um jogo a zero. Que é mesmo aqui o do meio. Rio-Avo-Bomenenses. O jogo para o quinto lugar. 96. Não conta. 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 108. Mais um não-gobo. E vamos já com 6 não-gobos. Vamos ir agora aí já nos 20. Mais ou menos. Ou chegar aos 20. 3. Mais um gobo do Sporting. Montero. Montero. 2-0 para o Sporting já. Frente ao tom dela. Neste momento todos os grandes a ganharem. Os 4 primeiros classificados. Mais um gobo do Sporting. 5. João Mário. O Sporting parece que agora encarrilou. E está a aplicar aqui uma gobiada ao tom dela. Em alvo lado. Vamos ao seguinte. Bem a quantidade agora que vieram. Vamos lá. Vou tentar tirar aqui um. Ainda bem. Isto é que está quase impossível. 18. Passos Ferreira a aumentar a vantagem em frente à Académica. Pelé. 2-0 para o Passos Ferreira. Aqui um bocado já começo a contar. Para ver quantos é que vamos. 47. O único jogo que estava a zero ainda. Belenenses. É mesmo o primeiro. Luiz Bial. Belenenses a ganhar em casa do Rio Avo. Portanto. Já aqui com uma boa oportunidade. Para passar para 5º lugar. Saltou um. Boa seta. Ah. Meu Deus. 33. E é gol do Benfica. Mesmo o primeiro. Mitroglu. 2-0 para o Benfica. Portanto. Aqui os grandes todos bem encaminhados para ganharem. Todos a ganharem por 2 ou mais gols. Nunca tinha acontecido isto numa jornada assim. Todos eles. 9. Tondela. Tondela a reduzir. Nathan. Tondela a marcar. em Alvalade. 3-1. 50. Novo gol do Belenenses. O Belenenses a aumentar a vantagem. Ruben Pinto. Portanto. Golito para o Belenenses. 2-0. Neste momento. Vamos ver se tínhamos aqui algum empate. Temos aqui o Aroca. Mureirense. E o Marítimo União da Madeira. O Derby Madeirense. 86. Será golo. Vamos ver. Do Boa Vista. Mesmo aqui o último. Ruben Gabriel. Portanto. Boa Vista a conseguir empatar. Frente ao Setúbal. Vamos começar a contar. Vou fazer mais este. Este aqui que vou contar. 104. Não gol. Já vamos com. 7 não gols. E portanto aqui. 10. 11. 13. 14. 16. 18. 20. 22. 23. 25. 28. Portanto. Faltam apenas dois sorteios. Estamos mais próximos do que eu pensava. Mais próximos do fim. Portanto. Vamos lá ver. Quem é que vem aqui. Mais um não gol. 110. Portanto. Vamos já com. 8 não gols. Exatamente. E portanto. Vamos só confirmar. Agora é de tirar no fim. 4. 6. 9. 11. 13. 15. 16. 18. 21. Mais 8. 29. Portanto. Este é o último sorteio. O último sorteio. 51. Arouca mesmo no fim. Já em tempo de desconto. Maurides. A dar a vitória ao Arouca. Frente ao Moreirense. E portanto Malta. Estamos terminados aqui. Quanto a esta jornada. Resultados da 18ª jornada. Sporting 3. Tondela 1. Académica 0. Passos Ferreira 2. Marítimo 1. União da Madeira 1. Estoril 0. Benfica 2. Arouca 2. Bolonenses 2. Arouca 2. Moreirense 1. Nacional 0. Braga 2. Guimarães 1. Porto 2. E Boa Vista 1. Setúbal 1. Na classificação geral. Com todos os principais favoritos a vencerem nesta jornada. A tabela não sofre alterações entre os 4 primeiros. E cava-se cada vez mais um fosso entre o 4º e 5º classificado. De novo ocupado pelo Belonenses após a vitória em Vila do Conde. Na segunda metade da tabela. Passos. Arouca. Boa Vista. Académica. E Setúbal. Prosseguem a sua manutenção confortavelmente. Enquanto que Marítimo. Tondela e Estoril. Não se podem descuidar. Se não querem ser apanhados pela União e Nacional. Os últimos da liga. Na próxima jornada. A tarefa aparentemente mais complicada para os favoritos. Será a visita do Rio Ave a Braga. Tal como o Sporting a visitar a capital do móvel. Para jogar contra um motivado Passos. Que marcou 7 golos nos últimos dois jogos. E não sofreu qualquer um. Destaque ainda para mais um derby madeirense. Desta vez com os últimos classificados União e Nacional. Jogo certamente importante para ambas as equipas. Portanto malta. Espera-se mais uma jornada onde tudo pode acontecer. Estejam atentos ao próximo vídeo. E fiquem bem. Tchau.